Eu não parei de sofrer Em uma transmissão ao vivo no site Twitch, Gustavo Mioto revelou que deixou um presente indesejado no avião da dupla César Menotti e Fabiano. O cantor contou que as equipes dividiam a viagem para uma sequência de apresentações no mesmo dia. Foi quando teve que fazer suas necessidades no banheiro da aeronave. A gente estava fazendo uma tripla no dia juntos. A gente ia fazer três shows juntos. Três shows. Aí a gente fez o primeiro show, fez o segundo e aí indo para o terceiro, o avião muito apertado e tal, não deu tempo meio que de ir no banheiro. E assim, avião particular é bastante complicado. O problema é que eu tive um problema a mais dentro do avião. E aí não teve como segurar, porque era um voo longo. Era um voo de Londrina até uma cidade de Minas para voltar para a cidade do São Paulo. E aí era um voo longo, e aí eu não aguentei segurar. E aí, dentro do avião, a gente meio que senta de assim, né? Senta igual cachorro, assim, para fazer as coisas. Porque não tem muito espaço, né? Então, o que aconteceu foi isso. Então, eu tive que fazer minhas necessidades lá. Só que, o grande negócio é que no avião internacional, no avião particular, alguns deles não tem a descarga forte o suficiente para puxar aquilo. Eu fiz, tentei fazer sumir, não sumiu inteiro. Aí, eu saí e deixei o problema para eles. E aí, eu saí e deixei o problema para eles.